Sala Bip, facilitando pra que você tenha uma casa gostosa, aconchegante, com sofá bonito. Aqui, olha, eles tem vários conjuntos de estofados com preço de fábrica, viu? E facilidade de pagamento, né, Adan? É, Cláudia, agora eu vou te contar o que nós fizemos essa semana, tá? A fábrica vai entrar em reforma, nós estamos com um grande estoque em estofado, então nós estamos fazendo uma queima porque nós precisamos de espaço pra reforma, tá? Legal! Então nós estamos realmente queimando estofado abaixo do custo, tá? Vocês vão comprovar comigo. Os nossos estofados estão a partir de R$ 299,00, 3 e 2 lugares, com 5 anos de garantia. O conjunto R$ 299,00 é isso? O conjunto, nós vamos mostrar pra vocês algumas opções por R$ 299,00, tá? Que seria este conjunto aqui, 3 e 2 lugares. Você tá brincando? Esse conjunto aqui, nesse tecido emborrachado? Exatamente, 3 e 2 lugares, R$ 299,00. Gente, que barato! Duas de R$ 149,50, gente, tá? Duas de R$ 149,50, mas não tem sem perder. Você que tá esperando uma oportunidade pra trocar. Esse aqui, Adá. Esse também, mesmo preço, R$ 299,00. Pera essa brincadeira, gente. Duas de R$ 149,50. E tem outras opções também aqui, olha, tem esse, pra quem gosta de uma opção mais escura e tal. Esse aqui, quanto? Três de R$ 299,00, R$ 2,149,50. Se você não tiver entrada, pode vir aqui conversar, a gente segura chequinho, não tem problema. Fazemos serviço de impermeabilização, fazemos estofado sob medida sem adicional algum. E esta semana, só esta semana, essa promoção. E quem vier aqui e quiser assistir o Shop Tour, gente, vai ganhar 10% de desconto. O que a Salafique tá fazendo não é brincadeira. Eles não podem perder. De jeito nenhum, eu tô pasma aqui. A sua chance de ter a casa linda, vem voando. Promoção até sábado, dia 17, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Interesse daqui é o Antônio de Barros. 435 Tatuapé. Em frente ao Shop Chique, telefone 294-5147. 294-5147. Vem voando.